Quem nunca saiu em busca de um grande sonho? Quem nunca pensou em desistir a certo ponto? Quanto vale a sua fé? Você tem que acreditar e ser quem você é Tenha paciência, tudo tem um tempo certo Tá faltando pouco, você tá chegando perto E se você cair, se levante eu sei que você vai conseguir Olá pessoal, estou aqui com meu parceiro Wagner Pra agradecer a vocês que nos acompanharam no ano de 2019 Desejar um feliz ano novo e que 2020 seja um ano repleto de realizações Feliz ano novo!